Amizade é tudo Essa é pros amigos Um sentimento natural Que acontece com razão É Deus quem escolhe quem vai se dar bem A caminhada é igual Seguindo a mesma direção Pensando juntos nós vamos além Lágrimas na vitória Sempre na derrota ou glória É luz na escuridão Somos um só coração Sempre vivo na memória Faz parte da minha história Nada vai nos separar Amizade é tudo É se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar Na indecisão Nunca se desesperar Nunca se desesperar Sempre ali pra ir Sem ver a mão Amor O maior valor não há É feito igual Um sentimento natural É Deus quem escolhe quem vai se dar bem A caminhada é tudo A caminhada é igual A caminhada é igual Seguindo a mesma direção Pensando juntos nós vamos além Lágrimas na vitória Lágrimas na vitória É ter alguém pra ir É ter alguém pra contar Lágrimas na vitória Na indecisão Nunca se desesperar Sempre ali pra ir Sempre ali pra ir Pra ter a mão Maior valor não há É feito igual